Bem, agora nós estamos com o chefe de esporte do estado, Júnior Santiago, que participou da reunião e ele vai dar mais detalhes sobre essa decisão do público comparecer no jogo o Maitai-Rio Branco. Verdade, Chico. Graças a Deus, a gente, em parceria de requerimento com a Federação Acreana, junto ao Comitê Covid do Acre, parabenizar o trabalho todinho do Comitê Covid nesse longo, de quase dois anos e sabendo realmente como proceder em cada caso. Agora, tendo em vista a questão da justificativa de abertura de público em vários estados, nós tivemos um êxito hoje aqui no Comitê Covid, qual fizemos agora apenas as tratativas com relação a protocolo, a questão de porcentagem de público presente no estado e aí a gente realmente ter essa volta como um evento teste para a grande final do campeonato estadual, que era merecedor, né, Chico? Tanto tempo a gente tinha torcido, era merecedor os despostistas do Acre, de Rio Branco, né, de todos os municípios, eles poderem estar presentes nessa grande festa do futebol acriano. Ô, Júnior, quantos torcedores vai ter acesso ao jogo Rio Branco e o Maitai? Serão 20% da capacidade hoje do Arena, que são 3.200 lugares, né, somente esse quantitativo vai ser liberado, Chico, vai ser através de um link, nós vamos disponibilizar o link para cadastro dos torcedores. 3.200? 3.200 torcedores. E vão ter acesso? E vão ter acesso, eles têm que fazer um pré-cadastro, né, através de um link que vai ser disponibilizado, né, na agência de notícias do Acre e também no nosso site do Esporte do Acre, Departamento do Esporte do Acre, para que possa fazer o cadastro e assim depois ter acesso ao seu ingresso. Então, só tem acesso ao jogo quem entrar nesse link? Quem entrar no link e quem tiver a segunda dose também da vacinação com mais de 15 dias tomados. A segunda dose com mais de 15 dias tomados, que é o protocolo da CBF, que o comitê Covid-A está seguindo o protocolo também da CBF. E depois disso, entrou no estádio, tem o protocolo de máscara, aferição de temperatura corporal, todos esses detalhes? Todos esses detalhes. Aferição de temperatura corporal, o álcool, né, também, e assim o distanciamento no local com o uso de máscara, porque é um evento teste. Se a gente tiver problemas, aí a gente pode também, né, o torcedor e a gente estar lá numa situação de que pode complicar as demais atividades que vai ter do futebol profissional ainda na Copa Verde desse ano. Sobre a logística de venda de ingressos e a responsabilidade de quem é? É da Secretaria de Esportes, é do Rio Branco ou é da Federação? É da Federação de Futebol do Acre, como sempre foi, né, de venda de ingressos. A gente vai fazer banco de dados de link para acessar e disponibilizar para a Federação Acreana e para o comitê Covid para banco de dados do evento teste. Então você manda o nome da pessoa e aquela pessoa está autorizada a comprar ingressos, é assim? Comprar ingressos, dessa forma que vai proceder. Muito obrigado. Também, Chico, também vale ressaltar que pode ter problema de internet ou então de pessoas que na hora querem fazer esse cadastro, nós vamos disponibilizar uma sala num estádio do Arena da Floresta. No dia do jogo. No dia do jogo, das 14 horas até o horário do 30 minutos antes, que é às 16h30, para que essas pessoas que não conseguirem fazer esse cadastro... Vai ter uma equipe sua lá para atender. Vai ter uma equipe da Secretaria para fazer esse atendimento. Muito bem. Obrigado e boa sorte, tá, Júnior? A todos nós. Valeu. Obrigado.